Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo um dinossauro em estilo shib, tá bom, pessoal? Se você quer aprender a desenhar um dinossauro, este é o vídeo certo, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui usando um lápis número 2, tá? 2B, na verdade, da Faber Castel. Bom, hoje eu acertei o lápis, tá vendo? Tanetinha Nanquim da Unipin para fazer a parte da arte final. Borrachinha preta se precisarmos, né, mas pode ser uma branca também. E um apontador, tá bom? Essas são três vezes que vamos usar para fazer o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso aí, bora para o vídeo. Vamos lá, então, pessoal, iniciar aqui o desenho. Lembrando que é um T-rex, tá? Em estilo shib. É um dinossauro, né? É um dinossauro T-rex, né? Vamos lá, então. O primeiro passo aqui é fazer um circulozinho aqui em cima, tá? A gente faz um círculo oval, só que é um oval mais para o lado, assim, ó. Ele é bem cabeçudo mesmo, tá, pessoal? Por ser shib, né, geralmente a cabeça é grande e o corpo é um pouquinho menor, tá? A gente faz um cabeção assim, então, um círculo, né? Já colocamos aqui, ó, o formatinho da cabeça depois. Vamos fazer uma linha primeiro aqui, para a gente fazer a base do olho dele, ó. Esta linha é bem básica, tá? A gente faz o olho mais ou menos aqui, assim, ó. Eu tenho que colocar uma linha aqui também, para dividir bem aqui onde vai ser o olho dele, ó. Colocamos aqui, ó, uma pequena voltinha, assim, tá? E sobe uma linha lá para cima, ó. Tá vendo? A gente coloca mais uma outra linha aqui também, ó. E traz para cá, ó. Mais ou menos isso já vai ser a parte do olho dele, tá? Desta forma aqui. Vou colocar agora aqui, ó, uma linha aqui assim. Ela vem um pouquinho mais fina, ó, e vai alongando, tá? Até chegarmos aqui, ó. Chegou aqui, beleza. Já encaixou a primeira parte do olho. A gente faz mais uma meia-lua aqui, ok. E colocamos mais outra meia-lua aqui também, ó. Beleza? Colocamos um circulozinho de luz. Ok. E aqui na base de cá, a gente coloca mais uma linha, ó. Temos aí já praticamente o olho pronto, né? Colocamos só mais uma linha aqui também. Beleza. Fechou. A gente pode deixar um pouquinho mais grosso aqui em cima, se quiser. Porque se for deixar um pouquinho mais grosso, ó. Esta base de cá. Ok. Temos aí então já a base do olho pronto, tá? Vamos fazer agora o formatinho da cabeça. Antes disso, a gente faz aqui embaixo, ó. A gente já puxa uma meia-lua aqui. E colocamos já uma linha pra cá, ó. Esta linha pra cá, ela vai subir, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. Passa um pouquinho do círculo ali, não tem problema, ó. Passa um pouco do círculo. A gente vai levar esta linha lá pra cima agora, ó. Temos continuidade no círculo aqui, tá, ó. Vai subir pra cá. Mais ou menos aqui, né? Beleza. Aqui a gente vai fazer um pequeno contorno, ó. E vai acompanhar certinho agora o círculo, tá? Qualquer dúvida, pessoal, você pode ir pausando o vídeo aí, tá? Faz devagarinho que você vai conseguir, eu tenho certeza. E também, se tiver muita dúvida mesmo, comente aqui embaixo que eu tiro suas dúvidas na hora, tá bom? A linha vai seguir aqui. Até aqui assim, mais ou menos, tá? Depois disso, pessoal, a gente puxa uma abrinha aqui embaixo. Um pouquinho mais embaixo da boca ali, ó. Pra cá, e a gente faz esse contorno aqui, ó. Esse contorno vai vir até aqui assim, ó. Aqui a gente vai fechar. Ok. Temos já a base do rosto prontinha, tá? A gente faz só um círculozinho preto aqui pra parte do nariz, ó. Ok. Feito isso, então, pessoal, a gente pode fazer agora o formatinho do pescoço aqui embaixo, ó. Temos uma linha pra cá, e esta linha de cá, ela vai vir pra cá também, ó. Ok? Vamos continuar a linha aqui, ó. Fazendo uma pequena curva, tá? Já colocamos aqui, ó, a parte da primeira mão dele, né? Quando só tem duas mãos... É, duas mãos, na verdade, né? Estão bem curtinhas, então a gente puxa uma linha aqui, ó. Puxamos mais uma linha aqui também, tá? Esta linha vai descer, ó. E aqui também desce, tá? Aqui a gente faz um encaixezinho, ó. Um... E mais outro encaixezinho aqui, ó. Pra parte das unhas dele agora aqui, ó. São dois pequenos triângulos, ó. Desta forma, assim. Beleza? A gente já pode acompanhar aqui agora, ó. A parte da mão saindo aqui por trás. Fazendo a curva, tá? E vamos colocar já a outra mão no ladinho aqui também, ó. Vamos lá. Aqui a gente coloca uma linha. Ela sobe um pouquinho, ó. Colocamos outra pra cá. Esta base de cá, ela vai vir pro lado, ó. A gente faz um pequeno cortezinho aqui. E já encaixamos a outra linha, ó. Até encaixar aqui, ó. Beleza? Já temos, então, aí a outra mão ali prontinha. Vamos fazer agora aqui as unhas também. Uma linha pra cá. E outra linha pra cá. Lembrando, pessoal, que este desenho aqui faz parte, tá? Da playlist desenhos fofinhos, desenhos mais simples de se fazer. Que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá bom? Só clicar no card aqui. Tem vários desenhos que você aprender a desenhar passo a passo. De uma forma mais fácil, tá bom? Aqui, então, eu vou continuar a parte do corpo dele. A gente faz uma curva já aqui, ó. Esta curva vai fechar aqui, ó. Bem-vindo aqui, tá? Pra cá. Faz a pequena curva aqui também. Esta base do corpo vai continuar. E aqui, pessoal, a gente puxa uma linha, ó. Já faz uma pequena volta, ó. Até aqui assim. Beleza. O desenho é bem simples em si, tá? A gente coloca mais uma linha aqui. E mais uma linha aqui também pra fazer a parte ali das unhas dele, tá? Ok. Continuamos aqui também mais uma linha. E aqui mais outra linha também. Fecha de novo, ó. Bem simples mesmo, tá, pessoal? A gente faz aqui, então, um triângulo de novo, né? E mais outro triângulo aqui pra parte das unhas de novo, tá? A gente vai acompanhar esta linha aqui agora, ó. Ela passa pro outro lado aqui. E aqui a gente já puxa a outra linha de baixo, ó. Encaixando aqui. Agora é que tá o detalhe certo, ó. A gente vai levar esta linha de cá, ó. Tá? Vai levar ela pra cá. E vai trazer até aqui na pontinha. Aqui na ponta a gente faz uma pequena curva, ó. E vamos encaixar aqui, ó. Tá vendo? A gente vai só fazer os detalhezinhos agora do personagem aqui em cima. E a gente já tá pronto, pessoal. Muito rápido, muito simples, né? Eu achei fácil de fazer. Se vocês acharam fácil também, comente aqui embaixo, tá? Se tiver dificuldade também, comente. Também pra eu poder melhorar pra vocês aí. Tutorial pra vocês, tá? Colocamos então aqui as abinhas agora, ó. São as manchas no corpo, né? Uma. Coloca a outra aqui também, ó. Pode ser meio aleatória, tá? Não precisa ser igualzinho como tá aqui, tá? Escolha o melhor jeito também aí, né? Colocar alguns círculos também, ó. Uns detalhezinhos a mais, tá? Vem fazendo várias forminhas assim, ó. Várias voltas, ó. Até chegar aqui perto da cauda. Aqui na cauda, a gente finaliza o desenho. A gente coloca uns círculos aqui. E é isso aí, pessoal. Desenho finalizado, então. Agora eu vou usar a canetinha Nankin, tá? Vou fazer todinha essa parte da arte final aqui da caneta. O contorno todo. E assim que finalizar o contorno aqui, eu já volto pra falar com vocês. Beleza? Eu não saio daí, que eu já volto. Bom, pessoal, finalizamos aqui o desenho, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se você gostou, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Forte abraço a todos vocês. Não esquece também, se caso você fez desenho na sua casa, tira uma foto e me marca no Instagram. Primeiro link aqui embaixo na descrição. Ok? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!